É treta, colegas, é treta! Gente, é oficial, Larissa Manoela tá fora da SBT ontem, foi o último dia dela Foi um chororô, todo mundo emocionado se despedir da Lari, gente Eu assisti os stories assim, fiquei com coraçãozinho partido Eu vou contar tudo pra vocês sobre a despedida da Larissa no SBT E uma bomba que estourou agora, Danilo Vieira e Japa terminar o noivado Que babado! Vou contar tudo pra vocês nesse vídeo, então vem comigo que tá babado É nóis! Oi galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores E hoje dois em um, dois babados em um só vídeo Larissa Manoela não faz mais parte da SBT Confesso que escorreu uma lágrima Que eu tava tão acostumada a ver a Lari nas novelas da SBT E não vamos ver mais a Lari lá, gente Eu vou contar tudo pra vocês da despedida dela João Guilherme estava nessa despedida também, só joguei E vamos falar de Danilo Vieira e Japa, gente Que terminaram o noivado A Japa anunciou Meu Deus, eu não tô acreditando Mas eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo Então bora começar! Vamos falar da Lari primeiro, gente? Ai, eu confesso que meu coraçãozinho rosa partiu Tô muito acostumada a ver a Lari nas novelas da SBT Nas novelas infantis da SBT Parece que, sei lá, uma coisa meio que Uma coisa só, a SBT e Larissa Manoela Eu não consegui imaginar as novelas da SBT sem a Larissa A Larissa não participando das novelas, gente Não dá, mas é oficial Chegou ao fim, Larissa Manoela rompeu o contrato com a SBT Não vai mais fazer nenhuma novela da SBT Infelizmente, acabou Ontem foi o último dia da Lari na SBT Foi o dia de despedida, né? O último dia dela de gravação da novela E dela na SBT E ela se despediu de todo elenco Ela se despediu de toda a produção Foi muito emocionante A Lari fez um super texto E ela chorou bastante enquanto ela lia o texto Vários atores da novela repostaram E fizeram stories super emocionados, né? De dar adeus pra Larissa, gente Ai, meu coraçãozinho rosa não aguenta, colegas O que é o que eu falei pra vocês, gente? Lari e SBT tem tudo a ver A gente cresceu a vida da Lari em carrossel E com o pente de um resgate Nas aventuras de Poliana Tantos outros trabalhos que a Lari fez na casa, né? Então vai ser muito estranho não ver a Lari lá Vou jogar pra vocês agora os stories da Larissa Ela repostou vários stories aí dos atores da SBT E gravar essa homenagem que ela fez pra todo mundo Foi muito, muito legal Joga! Hoje é o último dia de Larissão Ai, coração Ai, meu coração Fé, irmão, fé Gente, hoje é o último dia desse quarto Isso vai deixar saudade, hein? Quarto de Mirella Ai, Lari, último dia, hein? Depois eu vou postar o discurso da Lari Mas olha o nosso estado aqui Ai, galera! Ai, gente, a Lari se despedindo, cara! Hoje meu ciclo se encerra Quantos momentos eu vivi aqui Esse levarei comigo e com meu coração cheio Que presente ter conhecido e trabalhado com cada profissional de presente? Equipe de direção Isso é de falar Mas eu quero que vocês levem isso adiante, tá bom? Foram quase dez anos dentro dessa casa Quatro novelas, uma série Várias participações em programas E uma grande família que formei aqui O meu muito obrigada Obrigada pelos ensinamentos Pela troca Pelos toques e conselhos Pelo crescimento Pela ajuda Pelo cuidado Pelo zelo Pelo amor Carinho E respeito Obrigada por terem Produção Técnica Arte Luz Continuidade Cabelo Maquiagem Figurino Manicure Elenco fixo Elenco de apoio Todos os profissionais envolvidos na teledramaturgia Que é a minha grande paixão Manicure Elenco fixo Elenco de apoio Todos os profissionais envolvidos na teledramaturgia Que é a minha grande paixão O meu muito obrigada Obrigada pelos ensinamentos Pela troca Pelos toques Produção Técnica Arte Luz Continuidade Cabelo Maquiagem Figurino Manicure Elenco fixo Elenco de apoio Todos os profissionais envolvidos na teledramaturgia Que é a minha grande paixão O meu muito obrigada Obrigada pelos ensinamentos Pela troca Pelos toques e conselhos Que o 2020 nos traga muita saúde pra seguir Muita paz pra viver Amor e carinho Muita luz na caminhada de cada um E que Deus siga em frente Abençoando cada passo dado Aproveito também Pra já desejar boas festas E um Natal abençoado E celebrado com muito amor E um maravilhoso ano novo Que dois meses O que é 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 o que Mano, que babado Rosa e eu tô triste Só joguei Cadê meus palitinhos de tricô, colegas? Cadê vocês? Mano, eu já falei pra vocês pararem de trocar essa liva rosa Vocês tem que ser profissional aqui no rolê, colegas Ficotando Rosa com vocês Gente, eu confesso que realmente Deu uma dorzinha no meu coração Deu pra ver o tanto que a Lari tava emocionada Se despedindo Vários atores também estavam super emocionados Com a saída da Lari, né, com o último dia da Larissa Ela chorou, né, foi um chororô só É estranho, galera Eu não sei, a gente tá tão acostumado a ver a Lari Na SBT, né Ela vai estrear agora um filme na Netflix Que estreia no final de janeiro, se eu não me engano Eu já tô muito ansiosa pra ver, porque eu sou muito fã da Lari Então vai estrear esse filme na Netflix E ela falou que ela já tem novos projetos na Netflix E, gente, já tá, ó Um passarinho rosa Me contou, entendeu? O passarinho rosa chegou com os dois pés rosa Na voadora rosa do meu ouvido E falou que Larissa Manuela Vai pra Globo A Lari não confirmou Mas me contaram Eu acredito nas minhas fontes E eu acredito sim Que a Lari vá pra Globo Acho que muito em breve A gente vai ver a Lari Saiu nas novelas da Globo O que vocês sentiram vendo essa despedida da Lari? Tem um stories Eu não sei se vocês repararam Que o João Guilherme tá sentado na mesa, assim E ele tá olhando ali pra Larissa Porque o João Guilherme vai continuar nesse BT, né, gente Pelo menos por enquanto Mas a Lari não mais Então a gente não vai ver mais os dois juntos Como um casal em novelas A gente não vai ver nosso shipper ali Juntos com o Lari nas novelas Acabou! É o fim de João Guilherme e Larissa Manuela nas novelas O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acharam do discurso da Lari? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber Tá gostando desse vídeo? Não esquece então de dar um joinha Já deixa o seu like aqui pra mim Colegas, me ajuda a te ajudar, ó Estoura esse botão rosa de like no rolê Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Tem vídeos novos todos os dias aqui no ar pra vocês Então se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada Vem fazer parte do nosso time de FBA e Rosa Que só cresce a cada dia E tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas Vamos agora com o bado número 2 desse vídeo Que babado, colegas Não ia falar disso no canal Porque não tava acontecendo isso Já tinha um outro vídeo programado Eu ia falar da Lari e sim uma outra coisa Mas aí, pá Estourou essa história de Danilo, Vieira e Japa Que, gente, terminaram noivado Tá tudo muito estranho Tá tudo muito confuso Porque assim, colegas Há poucas horas atrás A Japa postou stories com o Danilo Danilo beijando ela Como se estivesse tudo bem, sabe? Eu vou até jogar essas stories pra vocês Pra vocês verem como eles estavam bem Há poucas horas pra trás Joga! Isso, gente Fiquei meio morta hoje Principalmente Mas tá tudo bem, viu? Tô bem Tá em boas mãos Pra não ficar me gravando Meu corpo, gente Toda hora Falando, amor Você tá muito lindo Mas tá mesmo Gente, como vocês viram Eles estavam super bem E aí, de repente A Japa postou uma mensagem Falando que ela e o Danilo Não estão mais juntos Cara, pegou todo mundo surpresa Isso, porque todo mundo falou Gente, como assim, né? Poucas horas atrás Eles estavam grudados Dando beijinho Trocando aquela saliva rosa Só joguei E aí, de repente Puf, rosa, acabou É muito estranho Muita gente, inclusive Tá comentando que é trollagem Mas a Japa ficou louca com isso Falou que ela nunca faria isso Eu vou jogar primeiro O que ela falou nos stories Que ela e o Danilo terminaram Joga! Mano, eu tô chocada Rosa em Cristo Palitinhos, cadê vocês Que ela assistam no meu colo? Tá bom, calei minha boca Porque eu sou manta rosa Só joguei Tricotando rosa com vocês Gente, foi muito estranho Como vocês puderam ver Há poucas horas Ai, o Danilo Tavam juntos Se beijando De repente acabou, sabe? A Japa postou isso E aí é natural, né, galera? Que todo mundo começasse a falar É trollagem, trollagem, trollagem Porque não é normal E a Japa parou De seguir o Danilo No Instagram Até o momento Que eu tô gravando esse vídeo O Danilo continua Seguindo a Japa E o Danilo não falou nada Sobre o término Quem falou foi a Japa E ela deixou de seguir ele Então parece que é uma coisa aí Que foi meio que Ela que tomou essa decisão Que ela tá chateada Com alguma coisa Porque ela parou de seguir E ela se pronunciou O Danilo até agora Não falou nada Vamos esperar Vamos ver se eles falam Qualquer coisa Eu atualizo vocês Amanhã de tudo isso, tá? Eu não acompanho muito A Japa e o Danilo Eu sei que eles são noivos Que eles têm um filhinho lindo Juntos Então assim É muito estranho Esse tipo de coisa Acontecer do nada Eu vou até ler pra vocês Que eu tô com meu celular aqui O que a Japa falou Porque tava todo mundo Comentando essa questão De ah, esse é trollagem É trollagem e tal E a Japa ficou brava, gente Ela não gostou Porque ela falou Que ela nunca brincaria Com uma coisa dessas Ela respondeu um comentário Que falava sobre isso De trollagem e tudo mais Olha a resposta da Japa A galera não tem mais empatia Com a dor do próximo Parem de falar que é trollagem Eu nunca brinquei com coisa séria Não tô bem E só tô pedindo respeito Isso envolve muito mais Do que eu e ele Envolve duas crianças Envolve uma família Sejam humanos E respeitem, por favor Não vou mais me pronunciar Pra mim, já deu Caramba, gente Então parece que a coisa Foi séria mesmo Assim, Japa Eu imagino que realmente Deve estar sendo muito difícil Pra você Meu Deus Tem filhos envolvidos Eu acho que não é falta De empatia da galera As pessoas estão confusas mesmo Porque o que eu falei Há poucas horas Você postou stories Beijando o Danilo E de repente Postou stories que acabou Então assim As pessoas estão confusas É o que você falou Envolve uma família Um noivado Então é muito estranho Terminar assim De umas horas pra outras Sabe As pessoas estão realmente confusas E infelizmente na internet Gente, muita gente Faz brincadeira com essas coisas Faz trollagem Então o público Meio que já tá calejado Né, gente A gente já tá calejado E a gente já espera De tudo dos coleguinhas Mas caramba, gente O que será que aconteceu Né Vamos ver se o Danilo Fala alguma coisa Porque realmente A gente tá muito confuso Com essa história Mas tomara que seja Só uma briga Que eles se resolvam E fiquem bem Como a Japa falou Envolve uma família Né, gente Uma família linda Que eles têm Mas eu venho atualizar Vocês de tudo O que vocês acharam Desse término Do nada Da Japa e do Danilo Gente, vocês tipavam Esse casal Vocês acompanhavam O Danilo A Japa Comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber Que babado E é isso, meus amores Eu vejo vocês amanhã Com mais um babado Daqueles Beijo, beijo, beijo Amo muito, muito, muito Vocês Fui